Mancada oposição questiona como a SNAEM no serviço durante a Né relaciona a preocupação com a comunidade e a área rural com a menos ambulância. E a debate especialidade de Orçamento Geral do Estado, TINANRI, HONDURANÇÃO LIMA, e o Instituto Público Sira, deputado Mancada Fretalim, questiona como a SNAEM na emergência médica com a SNAEM IP, também durante a Né, comunidade e a área rural, hula de pacientes sira ou de facilidade de saúde sira atual do tratamento. Né, deputado proponente russi, Bancada Fretalim, Antoninho Bianco, ou Florentino Ximenez, russo-ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral, ato clarifica que quando o assunto refere, né, IATINANUEM, ele resolve o problema hieracné. O Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica. E está tendo muito inquieta que, e da lá para cá me acompanha, e a ler, né, be que acontece, me abalo, a matemuscula de, o meio xira, lá, agora, se está tendo a SNAEM, se ainda, que tem que ralar, para atubir, lhe, acaman, lhe, o xira, né, be que, enfrenta a situação, a SNAEM, será que meio suficiente, ou na cá, a luz, será suficiente, o enxame, que, a ITATU, resolve a questão, tamá, balu, lao, daruma, pulan, balu, lao, e a situação, a vané, nem entre o Ministério, o tuto, para atubir, tal, mata, assunto, dele, e o Ministério Saúde, tamá nem, que a me preocupa, o enxame, a reforça, a facilidade, para atubir, a cobertura. Nem, a caro, o serviço, lá, o hospital, lá, o prumate, o povo, é claro, é claro, é claro, o senhor, abandono, o serviço, a mutu, mas, é claro, a resposta, a gente, ignorante, a luz, fura, que, não mais. A tam, a preocupação, o ministro da Saúde, ele, dos Rezambraal, explica, da da Unem, o Ministério Saúde, e o transporte, ambulância, não é suficiente, tam, a ambulância, a Sirenebe, só se, a visita, para Francisco, o Timor-Leste, foi na laix, distribuída, a ambulância, emergência, médica, e o Ministério da Saúde, o transporte, na BEMAC, define, duas partes, em primeiro, o transporte, multifunção, e segundo, o transporte, ambulância, transporte, ambulância, e, por volta, 58, a apresentação, da comissão, então, vocês retendem dados, completos, o atendimento, durante, o transporte, ambulância, e, 13 mil, e tal, vai, atendimento, para o público, e, então, vocês, atendem, o transporte, terrestre, mas, nós, nós, transporte, aeros, nós, transporte, e, transporte, multifunção, multifunção, a tua, a tua, a promoção, e, extra, remota, salão, então, a pessoa, saúde, homos, pacientes, e, 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 transporte, automaticamente, devemos, corresponde, a, multifunção, na raza. Mas, que, retém, critique, a Rússia bancada posição no Parlamento Nacional, orçamento da Serviço Nacional Ambulância na Emergência Médica, o montante Tócontolo Resin aprovado. Rússia total orçamento de férias aloca a categoria salário no vencimento Tócon e da Resin, bens no serviço Tócon e da Resin, transferência pública, basic, Rihun Atos Rua, capital menor, Rihun Atos Lima Resin, no capital desenvolvimento zero. Tito Silva, Marito da Costa, Xemén. Rihun AtosAmerica Médica Médica,